É, pessoal, eu falei pra vocês que o Galaxy A03 normal iria receber a atualização do Android 12, o UniWi Core 4.1, até porque não faz sentido nenhum ele não receber, pessoal. Beleza, ele não tá na lista, mas como eu falei também pra vocês, pode ser algum erro da Samsung de não ter colocado o modelo, porque ele já tá na lista pra receber o Android 13, pessoal. Não faz sentido a versão Core receber e a versão S receber, e o mais top que é o A03 comum não receber, não faz nenhum sentido. Então, por favor, deixa seu like, ativa o sino de notificação pra você poder ficar por dentro de tudo o que eu postar aqui no nosso canal. Um salve pro nosso irmãozinho Kaique Leal, mandou a informação pra gente, e vou mostrar pra vocês aí essa novidade logo após a vinheta. Bom, pessoal, os créditos aqui é tudo pro TudoCelular.com, e tá aí, a Samsung inicia a distribuição do Android 12 e o UniWi Core 4.1 para o Galaxy A03 normal. Apesar de a Samsung ter lançado a beta do Android 13 com a UniWi para a linha Galaxy S22, ela continua com seus esforços para atualizar seus aparelhos de entrada para o Android 12. Até por isso, pessoal, que aconteceu alguns atrasos aí de aparelhos aí que até foi adiado. Alguns que já estão no mês pra receber, como o Galaxy 01 e tal, não recebeu ainda, porque eles já estão trabalhando no Android 13, pessoal. Então tá dividido ali as equipes, né? Apesar que a Samsung tem bastante, mas é normal acontecer alguns atrasos aí, tá certo? Bom, a atualização para o Galaxy A03 foi disponibilizada primeiro na Europa, mas chegará a mais países nos próximos dias. Ela traz o Android 12 e o UniWi Core 4.1 para o celular de entrada com o Farmer A035FXU, um BF-H4 Binário 1. E ele está incluindo o pacote de segurança de julho de 2022, que corrige diversos bugs de privacidade e segurança, né, pessoal? Aí tá a fotinha do A03, que eu acho muito bonito, cara. Essa cor vermelha aqui, então. E, galera, é muito importante vocês ficarem atentos, porque vai sair mais informações aqui no canal Android sempre, tá? Lá no Android ALE também. Então, você que tem um Galaxy A03, eu falei pra vocês que iria receber a atualização. Por isso que eu falei com toda certeza, pessoal, porque não faz nenhum sentido. Muitas pessoas estão falando que ele não vai receber, que ele não tá na lista, pessoal. Só porque ele não tá na lista, isso não significa nada, porque é um aparelho de lançamento, mano. Não tem como um aparelho de lançamento que venha com o Android 11 de fábrica e não receber o 12. E outra coisa que não faz sentido nenhum, os seus irmãos inferiores, como o A03 Core e o A03S, estão recebendo, né? Ou já recebeu, pelo menos a versão S já recebeu. Por que o mais top não vai receber? Mesma coisa, a versão Plus ali de um aparelho não receber o update e a versão convencional receber. Não faz sentido nenhum. Então, seja vocês que têm um Galaxy A03 normal, vai sim, pode ser, provavelmente não. Pode ser não, provavelmente é um erro da Samsung não ter colocado um modelo na lista do cronograma, pessoal. Mas ele vai receber sim o update, beleza? Então tá aí a primeira novidade do A03 normal. Pode comemorar, pode ficar tranquilo. Vai ser bom do A03 também, então fica tranquilos. Então, galera, é isso. Manda, deixa o seu like, se inscreve, ativa a sua notificação para você não perder nenhuma novas informações do A03 normal e de outros Galaxy. Então é muito importante ficar atento aqui no nosso canal. Então é isso aí, queridos e queridas. Eu vou ficando por aqui. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho